Fala galerinha, aqui quem fala é o Loxas e estamos começando mais um Aconteceu no Fórum, o seu canal, opa, comi pelo, comi bigode, o seu jornal de notícias da Poké X Games e se você está me assistindo, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, não vai cair o seu dedo, não vai cair o seu, sabe, o seu chosnezinho, tá bom? Então, likezão, porque se você não me dá pix, se você não me dá sub, se você não me segue no Instagram, se você não me manda bom dia, o seu like é suficiente, fechou? Likezão, quanto mais like, mais é divulgado, mais é espalhado, eu sei que o nosso YouTube peca, peca em quantidade de criadores de conteúdo, qualidade não, qualidade não, mas quantidade peca, entendeu? São poucos que estão aqui postando diariamente, semanalmente, sobre a sua jornada, suas metas, suas ambições, suas conquistas, tudo, entendeu? Então, apoie o seu criador de conteúdo digital favorito, apoie seu, como é que fala? Seu mercadinho da sua rua, entendeu? E é isso aí, vamos começar no fórum, tá bom? Hoje é dia, opa, quase caí da cadeira, hoje é dia 14 de abril, falta 15 dias para o meu aniversário, 29 de abril, eu quero o seu parabéns para mim, tá bom? Então, queimei a mão fazendo café hoje cedo, acabei de correr, então vamos falar sobre o que aconteceu no fórum. E já vou falar, estou testando playlists no copyrights aqui, porque todas as minhas estão caindo, então se o áudio ficar estranho é porque eu tive que remover por algum motivo o áudio, entre aspas, tá bom? Então, vamos lá. No fórum, que é aquele lugar tão longínquo quanto... que lugar longe aí que vocês conhecem? Carapicuíba. Pessoal de Carapicuíba, um salve para vocês, mas minha mãe não deixa eu ir até Carapicuíba. Fala que é muito perigoso, tá? No prisma, o Mordesquitos terminou sua lâmpada. É isso. Parabéns. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas tudo bem. Eu acho que eu já falei, mas tudo bem. O Terad dropou a receita do addon do Zard Cramulhão. Zard Cramulhão, qual que é, rapaziada? É tipo Skugremon, só que na versão Elder Shalizard, entendeu? Pica, pica. Quem quiser comprar, é no Prisma também. Só manda mensagem para o Mikachu ou para o Queen Shippei. Fechou? No... Star? Star? Não sei. Mas o Crooner postou aqui, ó. Goat BBQ. Goat BBQ. Ele pegou um Pólico Z. Primeiro tem um C dele. Achei da hora, hein? Achei bem legal. Bem bacana. E foram 19 balls. Bem, bem, bem bom mesmo. O servidor Star, tá certinho, Star. O Sr. Jimmy postou o quê? Gold, caute e venda de chá em giote. Ha! O cara meteu Comic Sans. O cara meteu palavras com cores diferentes para destacar. E começa com a lendária frase. A lendária. Deixa eu tomar meu cházinho de camomila antes. Qual que é a lendária frase? Depois de 12 anos. O que que vem depois de 12 anos? Depois de uma constatação. Gente, isso aqui não é uma crítica, tá? Continuem postando isso. Porque é realmente a estatística, tá? Depois de 12 anos sem pegar nada. Relevante. E achar que talvez eu fosse o player mais azarado do mundo. Eis que a sorte me sorri. Pega no cristal que veio na grama alta do evento. Carai, top. Queria deixar um salve para a rapaziada que fortalece diariamente o Discord. Não vou citar para não esquecer ninguém, né? Esqueci de tirar a pente da venda. Mas foi vendido pelo player Geeks 1 por 370kk por cash. É o Geeks. Salve para o Geeks. Estou ligado nessa compra. Ele já falou com a gente no WhatsApp. Né? Bem brabo, mano. Salve para ele que correu muito atrás desse dia que... Ele correu muito atrás desde o dia do caute. Ele criei muito papagaio. É isso. Quantas balls? 5 balls. Cagado. Cagado. Parabéns para o Sr. Jimmy e para o nosso Mano Geeks. Que pegou, né? Que comprou, no caso. Emerald. Zugs Firezone. Quando vem o Zugs Firezone postando, você quer coisa boa. Koch. Shine Hydro na Premier. Rapaziada. Apenas. Apenas o Shine Hydro na Premier Ball. Está à venda. Bom. Bom. Faz tempo que não apareço por aqui. Fiquei uns dois anos e pouco sem jogar. Mas voltei tem dois meses. Só existe dois tipos de postagem. O que não pega nada em muito tempo. Ou que pega tudo em pouco tempo. Só tem essas duas. Tá? Pôs os amigos me chamaram pra fazer terrores e acabei animando de jogar um pouco. Tinha muita Premier parada. Então eu resolvi gastar em Shine Hydro. Tendo como inspiração o Aveti Forever. Que pegou dele na Premier. E acabei capturando meu também. Rapaziada. Eu tenho mais de 150 Premier nos meus bonecos. Eu acho que eu vou tacar aqui também. Tá? Disse a ele que ia pegar com 30 Premier. Zoando. Acabou que não peguei com 30. Peguei com 28. Tá maluco. Viado. Tá maluco. É isso. Boa venda. E bora enfiar a faca nos Charlovinhos. Tá bom? Também teve um drop venda de Sceptile. Antes de eu falar disso aqui. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Tem algumas pessoas que estão me perguntando. Por que que eu não tô postando ter um H aqui no Aconteceu no Fórum? Tá? O último vídeo que eu postei que teve ter um H aqui no Aconteceu no Fórum. O vídeo teve, incríveis, quase uma hora. Tá? E fica pra vocês. Eu vou deixar... Os comentários... Quem quer... Quem tiver vontade de ouvir sobre cats de ter um H e tudo mais. Eu posso continuar postando a partir da semana que vem. Mas vocês tem que ir nos comentários aí movimentar. E dizer se vocês querem ou não. Tá bom? É só isso mesmo. Porque ou o vídeo fica muito longo. Mas eu englobo a conquista de vocês. E todo mundo fica feliz. Ou o vídeo fica muito longo. Ninguém assiste nada. Todo mundo se perde. E aí é um vídeo à toa. De uma conquista sua que você teve. Tá? Eu não estou desmerecendo a sua conquista de ter um H. Sei que tem histórias lindas. Desde quem pega com uma ball na Beast. Quem pega dois no mesmo dia. Quem dá triple cat no mesmo dia. Eu não posso falar... Double cat. Double cats. Sei que tem várias histórias. Do que pega no limite. Mas assim... É complicado enfiar tudo aqui em algumas semanas. Mas vocês decidem. Tá bom? Então o Luin do Obsidian. Dropou um Sceptilite. E botou pra vender. Ele pegou no Mega Sceptile que saiu no Cristal. E aí ele vendeu por... Está vendendo o Obsidian por 100kk. Por 150 e alto win. Acho que é o que vale por ser T1C. C2T1H. É. Manda mensagem pro Carpal Tunnel. Quem quiser comprar aí o Sceptilite. Uma historinha muito boa aqui. Do Brulove. Brulove. Garde. Tame Cangas. Reconquista. Um pequeno desabafo. Deus realmente sabe de todas as coisas. Há duas semanas atrás. Tive uma perda de 800k em pox. Incluindo o meu tão amado Tame Cangas. Que fiquei meses procurando. E fiz o WT do Steel pro Lunar. Só pra realizar esse Pokémon que eu tanto amo. Mesmo não tendo PB. Cara, sua história tava linda. Linda. Até você falar da PB. Mas eu respeito a sua opinião. Cada um. É, cada um. Faltava só pegar o famoso 525 e utilizá-lo. Porém, infelizmente, aconteceu essa perda. É, eu também já fui roubado na PXG várias vezes. Várias vezes. Nossa. Uh, todo mundo é roubado na PXG hoje em dia, né? Todo mundo é roubado. Que coisa, né? Nunca pegam o bandido. Nunca pegam o bandido, né? Porém, hoje, me aparece do nada. Do neida. Um Tame Cangas na PB. Carinha feliz. Negociei com o vendedor. E ele saiu a 500kk em cash. Será que não era o seu? Que deve dar um upgrade? Acho que não. Nós vamos ver aqui. Até porque eu não sei como dar um upgrade no IPB, né? Te dar o Tame por Tame, né? Fiquei bem chateado e triste. Porém, no culto da igreja... Eu juro que eu tenho essas reações. Elas são verídicas, tá? Fiquei... Não. Fiquei bem chateado e triste. Porém, no culto da igreja, houve tal frase. Muitas vezes não entendemos o motivo de tal crueldade e dor. Mas o Senhor está contigo e está preparado para o melhor para todos que estão sofrendo. É o famoso Deus escreve certo por linhas tortas. Ele tem um plano para você. Ele sabe de você. Ele te ama. Ele não desista de você. Porque Jesus não desistiu de você. Obrigado a todos que estão comigo e com... padeceram sobre a minha perda. E para quem está ou já desanimou por uma falsa amizade, lembre-se... Nossa, eu também já desanimei por uma falsa amizade. Também já desanimei. Pior seria se fôssemos como aqueles que nos traíram. Nós continuamos renascendo e eles continuam covardes. Caralho! Turn down for what? Turn down for what? É isso aí, bro, love. Parabéns. Parabéns pela conquista. Que o Senhor esteja com você. Aqui, rapaziada. Aqui começou a escaralhação. Escaralhamento aqui. 68, que é o engenheiro cachorro. É o único engenheiro que não é Uber. Ele é engenheiro mesmo. Se bem que está mais para mestre de obras aqui. Mas é engenheiro, né? Mexe com construção, talvez. Compra de 3T1B. Salve, salve. Fizemos a compra de 3T1B. O fizemos, então é mais de uma pessoa. Me deixa mais tranquilo por não ser o único pobre aqui nesse quarto. Quer dizer, no quarto sou eu o único pobre. Só tenho aqui. A primeira foi a Silvion. Foi comprada no dia 14. Filha da puta! Eu não posto a foto antiga. Eu não gosto, cara. Porra, mano. É tipo eu vir aqui para vocês e falar. Olha, caralho. Joguei bola ontem. Quer dizer, joguei bola e fiz 20 gols. Sério? Porra. Foi ontem? Não. Faz 3 anos. Fico puto com essas coisas. Ai, mas é um T1B. É um B. É um B. É tomar no cu, porra. Que porra de compra de fevereiro aqui no meu canal. Mas vamos lá, né? Estou aqui já. 1.7 KKK. Boa compra. Boa compra. A segunda foi a da Lithium. Está chegando perto. No dia bissexto, 29 de fevereiro. O Big Joe vendeu o time que tinha e comprou a Lithium. Com o pequeno auxílio em cash do Sr. Zoyle. Foi pago 500 KKK. Hariyama, Galeide, Voir, Gogol, Tia. Umas tranqueiras aí. Até fechar em 1.2 KKK. Tá bom. É o preço de uma Lithium mesmo. É. A Lithium sempre tem mais do que a Silvian, né? 6 do 4, estou gostando. 6 do 4, estou gostando, padrinho. O Big Joe perdeu ali, não, pegou a Lithium com 96 balls. E foi vendida no Cosmic por 1.2 KKK. E a Lithium em cash, a Lithium de ataque 7, ficou com a mais 0. Onde colocou o ataque 8. Esse dia foi parte da compra da Glacium, 8 do 4. Foi pago 8.5 KKK. Xaimbronsong de Acura-se, Xaimbronsong, aaaah. Traduzindo, ele comprou uma Glacium no ponto 2 KKK. Então ele tem os 3 T1B. Os 3 Ives. E é isso. Glacium, Lithium e Silvian. Agora falta meu Agron e o Pupitar do Fênix. É isso, meus padrinhos anães. Anões. Anães, anães não existe. Né? Qual o servidor? Corno. O Corno não falou qual o servidor. É Gold. Se pá é Gold. Eu não conheço essa rapaziada aqui de qual o servidor. Algum Joe era do Gold. Holly Joe, nas épocas de 2014 e 2013, eu não lembro. Tá? O Vini Matheus postou. Deixa eu só passar uma pomada no meu dedo aqui. Que eu queimei hoje, tá doendo. Essa pomada aqui é pica, rapaziada. O Vini Matheus postou o quê? Compra de Shine Ganga na PB mais bônus. Senta que lá vem história. Oi, pessoal. Tudo certo com vocês? Tudo, mano? Tudo? Quero deixar registrado aqui e compartilhar com vocês a minha segunda maior conquista do jogo. A primeira foi fechar os dois times PVE do clã na PB. Puta. Tomar no cú, mano. Cara, eu me sinto muito... Eu não sei, mano. Eu me sinto muito estranho por não ligar pra essas porra, velho. Não sei. Esse post sobre a compra do meu amado Shine Ganga na PB. Alguns falam que PB é só um piscapista. Piscapista. E que não vale a pena ter ele devido ao preço. Mas esquecem que esse jogo é pra se divertir. E pra alguns, ter todos os poucos na PB é o maior divertimento. Concordo, mano. Concordo. O divertimento é pessoal. É subjetivo. Né? E esse é o meu caso. Lembrando que poucos na PB, na maior parte, não perde valor. Só quando a equipe quer lascar com ele e nerfa. Sabe qual é a maior vigarice que a PSG podia fazer? A maior vigarice, assim. Tipo, a maior. Eu acho que nem fechar o jogo ia ser tão vigarice quanto. Era um NPC que troca qualquer Pokémon na PB. Por um valor fixo com base no, sei lá, no tier dele. E na quantidade deles que tem no servidor, sabe? Se tivesse uma calculadora, assim, sabe? Tipo, ah, tem um Shiny Ganger na PB. Então é muito mais caro. Ah, tem três Ganger. Tem três Shiny Ganger. Vai ser mais barato. Porque, tipo, tem três. Você já pensou que loucura? Eu acho que se fechar o jogo não vai dar tanto bafafá. Se bem que se fechar o jogo... Não vou falar. Não quero falar mal dos meus patrocinadores aqui. Tamo junto, PSG. Amo vocês. É nóis. Mas se fechar o jogo... É tipo umas asas que vão estar abrindo aqui, sabe? Tipo... Tô livre. Tô livre. Posso viver. Posso viver agora. Porque eu sou viciado dessa porra aqui. Enfim, essa conquista não é só minha. Também do meu irmão, Junior Oliveira. Um cara que faz muita diferença em minha vida. Tanto na RL quanto no jogo. Talvez não foi diferente. Me prestou metade do que foi preciso pra essa conquista. Só quero agradecer. Obrigado. A compra foi no Prisma. E ele trouxe pro Gold. Um salve para o Dark Trini. Pra mim, toda... Pra mim, o preço da transfer... Pra usuário de PB tinha que ser mais caro também. Entendeu? Tinha que ser mais caro. Um salve pro Dark Trini. Que foi exatamente o que a gente... Que foi extremamente gente fina e educada. A gente vê pessoas assim na vida real. Imaginem o jogo. É que você não me conhece, cara. Eu sou educado e... Elegante. Segue o pente da compra. Foi pago... Doze mil diamantes. Mais cinquenta e três cacá. Acho que foi a ida, né? Ao total ficou... Ah, faltou setecentos diamantes. Treze mil diamantes. Se você comprou no Rei dos Coens... God. God. Se você não comprou no Rei dos Coens... Eu tô passando esse post agora. Tá bom? Mas é isso. Tá aí a compra do Gengar. Bonitinho. Bônus. E ele comprou o quê? Um Ronshko na PB há um ano atrás. Não vou falar. Tchau. Porra, eu li meu nome aqui. Vai se... Tô xingando o cara. O cara tá falando bem de mim, porra. Tudo que eu falei mal de você, cara. Retira o que eu disse. Retira o que eu disse. Retira o que eu disse. O que você dropou aqui? Uma old ember. Quando? Pô, você tá postando um bagulho de seis anos atrás, cara. Você ia deixar uma mensagem pra equipe do fórum. Tentem deixar o fórum mais simples. Se mexer e fazer postagens. Concordo plenamente. Concordo. E pra criar conta também. Uma grande parte das pessoas não postam no fórum pela complicação... E acabam deixando de registrar suas conquistas. É preciso ver tópicos de outros jogadores pra poder postar algo com uma gif. Uma letra diferente. Acaba sendo bem complicado pra grande maioria. E deixar meus parabéns para o Loixas. É... Sou eu. Sou eu. Que faz um quadro no seu canal no YouTube uma vez por semana. Mostrando as conquistas da galera. E que manda pra ele... Tô nervoso. É... Um só para o Loixas. Que tem um quadro no seu canal do YouTube uma vez por semana. Mostrando as conquistas da galera que manda pra ele no Discord. Mais de 80% do conteúdo é toda a galera mandando pra ele no Discord. Nem metade disso no fórum. Prefere não postar no fórum devido à dificuldade de complicação. Eu concordo mesmo, cara. Eu concordo mesmo, cara. O fórum tinha que ser muito mais fácil. Se bem que, assim, a ferramenta fórum é uma ferramenta de millennial. É uma ferramenta de uma geração. Qualquer fórum que você entre no jogo vai funcionar do mesmo jeito. Pra você postar foto, postar gif, postar coisa. Sabe? Tipo assim, a caixa de mensagem. Porque é uma plataforma de quem tem mais de 30. Entendeu? Pra quem tem mais de 30, isso aqui você olha, você consegue entender. É a nossa língua. A gente viu essa mudança. A gente viu essa, sabe? Tipo, isso aqui. Pra quem nasceu depois de 2000, cara, é um bicho de sete cabeças isso aqui. Sabe? Mas eu concordo. Tinha que ter um meio de ser mais tranquilo isso, sabe? Ou pegar o Discord ou alguma coisa e tentar fazer como se fosse um fórum também. Né? No Aurora, o Mitch Buchanan comprou um Shiningo Lurk. Por quanto? Cento e sessenta? Cento e sessenta? Travou aqui? Eu quero ver. Cento e sessenta, eu acho, né? Cento e cinquenta ele comprou. Shiningo Lurk. E Futeon Se... Ori. Da hora. Falta só o Pupitaurus aí pra ele, mas ele não quer pagar dois KKK. Tá? Queria deixar um salve, pessoal, do Discord e do Ratimbas. Ao Vinicius894. Ao Sky. Né? Que me aguenta comigo, louco, de remédio por causa do braço. Ao Rafa Burra. A Laís. Ao Sebum. Siban. Ao Auric. Ao Nanamai. Ao Wi-Fi. Ao Solo Lover. Ao Pilote. Ao Shout. Ao Trelos Mods. Salve, pessoal, o Mestre Felipe. Que se ele não disse, ele era possível. É isso. Pessoal do Discord e da PX de chat PTBR. Salve pra todo mundo. Teve uma compra de Gardevolite no Aurora. Tá? 350 KKK. Eu já falei disso aqui. Já falei. Já falei. Teve o Tame Wack do Brother aqui feito. E a Voyeur. Por 350 KKK. Já falei. Pula. Mega Água no Cosmic comprado. Olha só. Olha só. Até que enfim, compre o T1 Bomba. Queria agradecer aos Wild Lords, meus amigos. Felipão Brapo. Impressão Cash. O Vacão. O Pio. O Dedeco. O Uller. O Arshul. O Silmar. Salve, Silmar Sorvete. E o Guiron. Silmar do Açaí. O que foi pago no Mega Agron? Tá? Shiny Crocodile. Shiny Rampardo. Shiny Haryama. E 900 KKK. 900 KKK no caso. 1.5. Bacana. Bacana. E pegou leve 600. Parabéns, Turr, Air Lord. Parabéns. No Lunar, nós tivemos uma compra de Shiny Marowak. Vignoia. Vignoia KMKZ. Comprou um Shiny Marowak por quanto? 356 KKK. 50K. E 40 dólares. Basicamente. Tá? Não é na Premier. Tá bom? E tem Addon. Muito bom ter Addon. E tem Attack 8 já. É isso. Eu acho que é pouco justo. Por ter Addon. Por ter Addon. Foi... Foi... Foi isso mesmo, mano. E um dia você vai conseguir pegar ele na Premier. Eu tenho fé. Tá bom? E pra finalizar no Gold. Uma compra que já saiu no meu Discord. Já saiu no meu WhatsApp. E tá saindo aqui agora. Né? Primeiramente. Abre a Aurora. Venda do Shiny Cinderace. Attack 6. 150 KKK. E a compra do Shiny Geote Clean. Por 370. Tá bom? Então eu postei a venda do Brother. Agora é a compra aqui. Dentro de um mês. Comprei minha lâmpada e esse Shiny Geote. Agora eu vou voltar pras Hunts. E o trabalho. Só com o pessoal do Aurora. E é nóis. Então, rapaziada. Vamos pro Discord. Pro elixizinho aqui brabo de Lofi. Certo? Espero que ela não caia. E vamos pro Discord. Tá bom? O que nós temos no Discord? O Renkin postou que no Steel. Ele completou um projetinho de pegar um Flotsel. Olha aí. Pegou um Flotsel com 521 a bolso. Sem usar Rift. Da hora, mano. Eu gostei muito desse esquema de Rift. Desse novo T1H. Muito melhor que o antigo. No Prisma. Quem? O Michael Moraes. Aí sim, Marcão. Não é Desert. Não é Desert. Salve, Marcão. Catch a Inceptile. 930 balls. Fala aí com muito do vídeo. Ixi. Sofrido. Sem tasca. Sem herança. Na raça. Chandelure. Essa briga de descachorro. Esse respal. Agora ou vou buscar o Chandelure. Cara, ter um H é maluquíssimo. Ter um H é maluquíssimo. Ter um H é brabo. Eu falo de ter um H, mas não é porque eu não gosto. Eu já peguei 6 tem um H. Né? É que às vezes floda muito, né? Tá tudo certo, mano. Parabéns pelo Cat Acceptile e vamos que vamos. Murilão postou o quê? É um homem em pássaro voando com uma cerveja na mão? Top. Salve o Loxinho. Tudo na paz. Tudo na paz. Venha aqui mostrar uma não. Duas pequenas conquistas. Servidor Star. BH Donnie. Level 400. Então nós temos a BH Donnie aqui. A BH Donnie e o 400 do Serolzinho. Eu Sei Diarreio. Nerf Rabadon. Quase Pleno. Bones. Raios. How now? How now? Salve meus amigos que fazem o jogo ficar divertido. Gui. Predela. Bruno. Os que saíram na print. Jordan e Foquinha que não estavam presentes. Temos a Hauvna aqui. Temos o não sei quem. E o Senjudo Chuta. É Otaku. O Lucão postou o quê? Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Bom dia, meu querido. Comprei uma Shain Jinx. A Cura S7 recentemente. Segue o print. Nunca imaginaria que ia ter uma Shain Jinx meia de 2018. Abraços para os de verdade do Poké X Migos. É isso aí, meu querido Lucas. Yasli. Foi pago 75kk. Def 7 e um Temi Venossaur. Temi Venno 20. Def mais uns 20. Isso aí é um 140 mais ou menos. É. Por aí. Tá bom. Bacana Jinx. Bacana Luquinhas. Parabéns, mano. O William postou o quê? Salve, Loxinhas. Depois de longos 45 dias ruxando. Finalmente conseguiu tão sonhado 300. Todas as vezes que voltava a jogar. Criava uma nova conta. E sempre upava. Na faixa de 250 parava. Só que dessa vez. Prometi para mim mesmo que seria diferente. Gente, agora é aprender esse novo estilo de jogo da Nightmare World. Rapaz, Shadekito, William e Karaldo Loxias. Só seguir esses três aí. Que tem conteúdo de Nightmare World de todo tipo. Ah, você é o Yoru? Ah. Da hora, mano. Da hora, William. Da hora. Da hora. Dudinha. Dudinha postou o quê? TM. Kawane é o nome dele. O nome da da fera. Aurora. Você captou o quê? Um Crocodile. Com quantas bols? 449. É isso, Kawane. É isso. Parabéns, mano. Tá ruxando todos? Você sempre tá aqui no meu canal? Ó o Bunão aqui. Ó o Bunão. Ó o Bunão aí. Salve, Bunão. Acabei ainda de Mil Card. Mais um zilhão de indecisão. Rapaz, se você se arrependesse, tem duas opções. Três, no caso, engole o Shor e joga. Segundo, cria um char novo e troca. Ou três, rei dos coins. Três, trezentos diamantes. Sai, ó. Tranquilinho, tranquilinho. Ó o cartão de crédito. Pay. Já era. Fui fazendo um testinho só pra ver se era muito difícil. Acabei passando de primeira. Achei muito mais fácil que a Pokémon League. São dificuldades diferentes, né? São gavetas diferentes. Eu acho que a League é muito mais... Hoje em dia. Chata do que me tiu. Eu também acho. Tá? O Night of Moon fez o quê? O nome dele é Bunão, né, pô? Bunão do Obsidian. É isso. Foi com o que tinha na bag. É isso. Night of Moon postou o quê? Depois do Cat fácil. Tariados. Com duas mil quatrocentas e setenta e sete balls. Agora mais um facinho do chão. Gente, por que vocês fazem isso com vocês? Por que vocês fazem isso com vocês, hein? Duas mil quatrocentas e setenta balls. Você tá maluco, meu parceiro. Tá doido. Tá doido. Mas é isso aí, Night of Moon. Parabéns. Né? Ah, tem algumas notícias ainda. Achei que faltava duas só. No Lunar, o Cleitinho postou o quê? Salve, Elogio. Tudo bem? Tudo bem. Queria postar uma conquista do meu irmão. Ele capturou a primeira involução do Palo Sandy com setenta e sete primer balls. É isso. Parabéns. Parabéns. Palo Sandy na primer. Bonitinho. É isso aí. NLH. Bom. O Ião Viana postou o quê? Ah, postou Mewtwo, né, pai? Postou Mewtwozinha. É o Viana. Só Veloxinha. Só queria deixar a restaura doida da minha Maker sem sofrer. Porque quando fiz na manho foi triste anos atrás. Rapaz. Dura, hein? Time que eu fiz só bem humildizinho, hein? Shai Edito. Carra Costa. Shai Sceptile. Shai Ramparts. Mega Glade. Mega George. Shai Pachiris. Parece eu na minha. Parece eu na minha. E um salve pra Holly Union do Emerald. Salve, pessoal da Holly Union. Super Hot Va... Ele já apareceu aqui. Super Hot Veiler. Batalha de Luchinhas. Consegui fazer Mewtwo Quest. As partes que eu achei... Super Hot Veiler. Vai tomar no cu. As partes que eu achei difícil foram. Capturar os No's. Passei uma semana. E os Challenges. Passei dois dias no jogo. Da memória na quebra-cabeça. Server Wind 277. Time que eu usei Shani Flareon. Carra Costa. Tails. Arca. Crobat. Sceptile. Peguei botinha dessa primeira vez. Print da coisa que eu achei mais difícil. Catar o No's. No's. Sabe o que é pior, mano? Sempre tem um outro No's que empaca, né? Não tem o que fazer. Ele empaca e empaca, velho. O meu... A Mewtwo do Luchinhas Vulcanic é o Douglas Dog. Douglas Dog. Vocês. Quando eu falo o nome do boneco de vocês no jogo. Ao longo do jogo. Quando vocês tromam com esses bonecos que vocês ouviram o nome. Vocês pensam. Caraca. Vim no canal do Luchinhas. Ou não. Ou sou eu que acho isso. Às vezes eu vejo o Nakan e falo. Ah, esse cara que eu já falei o nome dele. Ah, esse cara eu já vi. Ah, esse cara fez isso aqui. Ah, então foi ele. Ah, foi ele. Mas então. No Luchinhas Vulcanic. Eu comprei o alfabeto completo. Mesmo precisando apenas de... Do 3 quartos dele. Né? E aí eu vendi os outros Unos que eu peguei. Mas é engraçado ver que alguns Unos. O pessoal paga 50k e outros 500k. Né? E assim, aleatório. Né? O Pouca Perna. Pouca Perna. É isso aí. Depois de muita luta. Terminei a bendita BH. Foi sofrida. Mas hoje em dia vale a pena o sofrimento. Vale. Porque você pega um ataque 7. Dois ataques 5. Né? As boosts. As XP. E eu gostei dessa bag aqui, hein? Bagzinha bonita, hein? É o Pouca Perna. Level 3, 8, 4. Servidor. Ah... Não sei. Mas se eu pudesse chutar, Prisma ou Aurora. Só tem isso aqui. Né? O William Campos postou o quê? O que o William Campos postou? Salve, loxinhas. Estava eu dando aquela pescada de cria na América pra coletar fish carp pra fazer as food. Apareceu um shiny lantern. Eu simplesmente taquei a APB e... Não é que miserável ficou na bol? Depois de alguns bons anos, finalmente a sorte sorriu pra mim. C aqui não é grande coisa. Rapaziada. Você pegou um T1C na Premier? É grande coisa sim, mano. O que não é grande coisa é... Ter um H. Mas pra quem nunca tinha pego nada, pegar um shiny lantern na Premier foi uma sensação indescritível. O mais da hora é a sensação do cat. Depois que você pensa no valor. Foi que nem quando eu peguei o... O Mucky. Shiny Mucky na APB. Na época, o Mucky valia... Inzistones. Né? Antes de... De terror. Eu peguei o Mucky, mano. Quando eu vi a bol brilhando, não tem um C, eu fiquei... E eu peguei, peguei. Aí eu falei... Puta, mano. Mesmo na Premier vale 15kk. Mas é legal essa sensação. Aquece o coração, né? Vale a pena. O Poco tá vendendo Prisma. Todo mundo é do Prisma aqui nessa porra desse jogo. Todo mundo é do Prisma. Só o Prisma tem conquista. Um salve o Tarrapaz na minha guia de Blackout. Salve Blackout. Ele é o Sailor Will. Sailor de... Tipo, marinheiro? Ou Sailor, tipo assim, de Sailor Moon? Eu sei que tem outros significados pra Sailor. Né? Eu só pensei nesses dois. Ai, mano. Que dó. Eu acabei de postar a linha que eu parei de falar. E o cara postou depois dela. Ah, tudo bem. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Vai. Pelo último notícia. O Ian, que é o Ace Barrel X. Pegou o número 400. Olha aí. Olha aí. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Passando aqui pra postar que cheguei no High Level. Tá chegando lá. Quero mandar um salve pro Yuri Boica X. O Bruno. Romael. The Good Chief do Obsidian. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E o Kayon HSS. SSS. A Kayon. É a Kayon. Is. Is. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Hoje. Venho mostrar o meu primeiro Shining Capturado. Eu tô vendo o Raidon. É PB? Se não for nem meio. Depois de muito tempo. E quase chegar no limite. Não. Não foi na PB. É isso. Muito feliz com essa conquista. É isso. É o Yumi. Akemi. Que eu já vi nesse canal aqui. Já eu acho. Olha aí. 720 mais 1600. Dá 2.300. Rapaz. Que azar. Mas parabéns. Conquista é conquista, meus amigos. E é isso. Esse foi o que aconteceu no Fórum 31. Espero que os senhores tenham gostado. Eu faço de coração. Né? E likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se você quiser participar desse quadro. Tem o Discord. Na descrição. Tem o Redes Coins. Né? Tem os meus links de contato. Instagram. É... Só o consultório que eu não coloquei. Se você quiser ir no consultório. Eu mando um salve depois. Se for de São Paulo Capital. E é isso. Tamo junto. Fui.